Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como você pode estar formatando o seu celular que está com uma senha na tela de bloqueio de vocês, né pessoal? Eu vou estar testando aqui na Redmi A2 e bom, como vocês vão estar visualizando aqui, no meu caso eu vou estar tentando desbloquear o meu celular só que no caso ele vai estar pedindo uma senha e eu não sei como está renova essa senha então, vou estar mostrando aqui o passo a passo para vocês então, vamos para o vídeo e para vocês terem formatado no seu celular o processo é bem simples, primeiramente vamos estar desligando o dispositivo vamos estar desligando aqui vindo aqui na opção de desligar vamos estar esperando ele encerrar aqui o sistema dele e quando ele desligar pessoal, agora vamos estar iniciando o modo de recuperação, que no caso também serve para fazer a formatação. Vamos estar pressionando o botão de liga e desliga e o de volume mais ao mesmo tempo para que assim nós possamos ativar o modo de recuperação, certo? Então você pode estar vindo aqui vai estar pressionando os dois botões, que no caso seria o de volume mais e o de liga e desliga e quando aparecer a logo da Xiaomi, você vai estar soltando o botão de desligar, certo? vamos estar continuando pressionando aqui apareceu a logo, você vai estar soltando o botão de desligar e vai manter apenas pressionado o botão de volume mais, certo? e quando aparecer o ícone de modo de recuperação você pode estar soltando aí, certo? apareceu o ícone, você pode estar soltando como vocês podem ver e agora pessoal, o que você vai estar utilizando para entrar no modo de recuperação? você vai voltar a pressionar o botão de liga e desliga mas agora vai estar dando apenas um clique no botão de volume mais, certo? assim vamos estar entrando no modo de recuperação vai estar pressionando aqui o botão de liga e desliga e vai estar dando um clique no botão de volume mais feito isso, você pode estar vendo que vai estar aparecendo agora essas opções aqui, vou estar mostrando aqui para vocês que no caso, vai ser nessas opções que nós vamos estar fazendo a formatação do nosso dispositivo para estar manuseando aqui, para estar descendo as opções você vai estar apertando o botão de volume menos apertando aqui, ele vai estar descendo as opções para estar subindo, vai estar vindo no botão de volume mais e para confirmar uma ação você vai estar apertando o botão de desligar, certo? então vamos estar vindo aqui até a opção de WIP Data Factory Reset então você vai estar vindo aqui nessa opção de WIP Data Factory Reset vai estar confirmando vai estar vindo novamente nessa opção de Factory Data Reset e vamos estar vindo aqui na opção, certo? vamos estar confirmando aqui ele vai estar voltando para aquele mesmo menu então agora você pode estar vindo nessa primeira opção vai estar aparecendo de Reboot System Now vai estar clicando aqui vai estar subindo a opção e vai estar confirmando o botão de desligar feito isso, ele vai estar iniciando o processo de formatação então quando a tela voltar eu voltarei aqui com vocês no vídeo, certo? bom pessoal, como vocês podem ver aqui o celular já reiniciou e agora vai estar aparecendo aqui para você fazer essas configurações iniciais do dispositivo e eu esqueci de falar um detalhe pessoal que caso você tenha feito a formatação aí esse método com o celular bloqueado e você estivesse com a conta do Google vinculado ao seu dispositivo você meio que vai estar precisando fazer esse processo aqui que ele vai estar meio que pedindo a senha mais lá na frente então eu vou mostrar o passo a passo e quando chegar na opção irei mostrar para vocês vou estar vindo aqui na opção de idioma vou estar selecionando português vou estar vindo aqui e vamos começar o processo de configuração do dispositivo vamos estar vindo aqui confirmando essas primeiras opções e aqui vamos estar pulando essa etapa de inserir um chip aí aqui pessoal agora você vai ter que estar necessitando colocar o seu endereço aí do Wi-Fi no caso, a sua senha do seu Wi-Fi então vou estar inserindo a senha e já volto com vocês bom pessoal a senha já foi inserida aqui vou estar confirmando aqui com vocês e agora vamos estar indo para o resto das etapas no caso ele vai estar dentro dessa tela de carregamento então ele vai demorar um pouco então já volto com vocês bom pessoal quando vocês podem ver aqui aquela tela já terminou de carregar vai aparecer essa opção de copiar aplicativos e dados no meu caso aqui não vou estar utilizando vou estar confirmando aqui as opções agora essa tela de carregamento acredito que seja mais rápida então vamos estar esperando ela carregar aqui e aqui pessoal é o que vai estar aparecendo no caso vai estar pedindo aqui para você estar colocando a senha na qual foi utilizada antes da formatação mas como você não vai estar sabendo como seria a senha o que você pode estar utilizando você vai estar vindo aqui na opção de usar minha conta Google ao invés disso então vai estar clicando aqui agora pessoal o processo vai ser bem diferente você vai estar inserindo a sua conta Google que estava vinculada ao seu celular antes da formatação não é uma conta diferente ou a conta de outra pessoa é a que estava no dispositivo antes da formatação então você pode estar vindo aqui vou estar inserindo a conta e lembrando que se você por algum acaso errar o e-mail aqui na hora ele vai estar bloqueando automaticamente o dispositivo então recomendo que você faça isso com cautela para você não estar perdendo aí o acesso ao celular de vocês porque depois vocês vão estar procurando um vídeo de como está desbloqueando o celular certo? então vamos estar inserindo aqui o e-mail como vocês podem estar vendo aqui clicando aqui na opção vamos estar avançando e agora ele vai estar pedindo a senha da sua conta então você vai estar inserindo a senha de vocês eu vou estar inserindo aqui a minha e já volto com vocês bom pessoal como vocês podem ver eu já inseri aqui minha senha agora eu vou estar avançando aqui nas opções e feito isso pessoal você vai estar aparecendo as opções novamente ele vai estar dizendo aqui que a conta anterior do Google no dispositivo foi verificada e você pode estar utilizando a conta novamente então vamos estar adicionando a conta anterior para mantermos acesso a nossa conta e agora ele vai continuar o processo aí de configuração do dispositivo certo? então você lembre-se que você não pode estar inserindo outro e-mail naquela opção ali caso você esteja inserindo outro e-mail ele não vai estar conseguindo fazer a verificação e você pode estar correndo risco de bloquear o seu dispositivo não se esqueçam de estar fazendo isso corretamente agora vai estar aparecendo alguns termos de serviço da Google que nós vamos estar confirmando aqui então vamos estar aceitando a opção aqui já vai estar pedindo para estar inserindo uma senha na tela de bloqueio eu vou estar pulando essa etapa vou estar avançando aqui mais umas opções no caso aqui não vou estar ativando meu Google Assistente agora e vou estar negando essas opções e ele já vai estar preparando aqui o dispositivo eu acredito que essa tela não vai carregar muito rápido então vou estar pausando e já volto com vocês bom pessoal como vocês podem ver a tela já terminou de carregar aqui vou estar confirmando essas opções vou estar pulando essa etapa aqui de configuração de tela de bloqueio e aqui ele já vai estar iniciando o dispositivo pessoal então quando ele reiniciar já volto com vocês e bom pessoal como vocês podem ver aqui né o celular já reiniciou como vocês podem ver ele já vai estar funcionando agora normalmente você pode ver aqui os aplicativos também vão estar tudo correto ele já vai estar terminando de fazer algumas atualizações de alguns aplicativos mas o vídeo foi basicamente esse espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso pessoal valeu